...de equações lineares e o objetivo é resolvê-las. Resolver essas equações é encontrar o valor de x e de y que tornam essas igualdades verdadeiras. Isto é, na hora que nós substituirmos o valor do x e do y, na primeira sentença, 2 vezes o valor do x mais 1y vai dar 13. E na segunda sentença, 4 vezes o valor de x mais 3 vezes o valor de y tem que dar 32. Ótimo, você deve ter aprendido a resolver este sistema de várias maneiras. Eu vou usar uma, que é o método da soma. Muito bem. Vou pensar em eliminar primeiro a variável x. Para isso, eu vou multiplicar a primeira equação por menos 2. Então, vou multiplicar cada uma das partes. 2x vezes menos 2, menos 4x. 1y vezes menos 2, menos com mais, menos 2y. 13 vezes menos 2, menos 26. E copiamos a equação de baixo. 4x mais 3y é igual a 32. Como eu falei, este é o método da adição. Então, vamos adicionar essas duas equações. Menos 4x mais 4x, cancela. Menos 2y mais 3y, tenho 3, devo 2, 1. Que não precisa escrever 1. Agora, tenho 32, devo 26. Isso vai sobrar 6. Muito bem. Então, já descobrimos que o valor do y, que é um caderno, um caderno custa 6 reais. Agora, para encontrar o valor da caneta, você escolhe qualquer uma das duas equações, substitui o valor do y e você vai encontrar o valor do x. Por exemplo, vou pegar a primeira. É claro que se você fizer isso com a segunda equação, vai dar a mesma coisa. Então, vou copiar a equação aqui. 2x mais 1y, que é y, você já sabe, igual a 13. No lugar do y, vamos colocar o número 6. 2x mais 6 é 13. Se o objetivo é encontrar o valor do x, eu vou pegar o número 6 e vou pôr ele para o segundo membro com o sinal trocado. Então, 2x vai ser igual a 13 menos 6. 13 menos 6, você já sabe, 7. Agora, quero deixar o x sozinho? Pego o número 2, que está multiplicando, e passo para o segundo membro com a operação inversa da multiplicação, que é a divisão. Portanto, o x vai ser 7 dividido por 2. Isso significa que uma caneta custa R$ 3,50 e um caderno custa R$ 6,00. Bom, aí você deve ainda estar pensando, mas o que isso tem a ver com matrizes? Antes só de mostrar para você o que tem a ver, eu quero te mostrar o gráfico dessa resposta. Então, eu quero, por favor, que vocês coloquem o gráfico. Gente, observa. Tem a linha vermelha da Joana e tem a linha azul do Carlos neste gráfico. Está vendo o ponto de encontro? Se você projetar este ponto de encontro perpendicularmente até o eixo x, vai cair exatamente entre o 3 e o 4, que é o 3,5, que é o preço de uma caneta. E se você projetar paralelo ao eixo x deste ponto de encontro, no eixo y, vai chegar no valor 6, que é o preço de um caderno. Ok? Bom, muito bem. Agora, eu vou mostrar para vocês que, dadas duas equações com duas incógnitas, ou três equações e três incógnitas, ou daí para frente, você sempre poderá resolver, lembrando que resolver é encontrar o valor das variáveis, então você poderá resolver estes sistemas usando matrizes. Então, preste atenção. As mesmas equações que você já viu, correto? Muito bem. Então, o que eu vou fazer? Eu vou montar as matrizes correspondentes a este sistema. Preste atenção. Na primeira coluna, eu vou colocar os coeficientes de x. Então, 2 e 4. Na segunda coluna, eu vou colocar os coeficientes da letra y. Aqui que não aparece nada, 1. E aqui, 3. E na última coluna, eu vou colocar os termos independentes. Então, o 13 e o 32. Então, esta matriz com duas linhas e três colunas, 2 por 3, é a matriz correspondente a este sistema. Lembrando que a primeira linha era a compra da Joana e a segunda linha foi a compra do Carlos. Correto? Bom, agora, o objetivo é escalonar esta matriz. O objetivo de escalonar uma matriz é você começar a eliminar as variáveis, isto é, seus coeficientes, para que você possa dar o valor de cada uma das letras. Mas, aqui neste caso, nós vamos começar com este número 4. Muito bem. O objetivo é fazer com que este número 4 vire zero. Para isso, eu posso fazer operações entre as linhas. Então, posso fazer multiplicações, posso fazer somas, posso fazer divisões. Por exemplo, quando nós resolvemos o sistema, anteriormente, a gente não multiplicou aquela primeira linha pelo número menos 2? Pois é. Aqui, nós também podemos fazer isso. Então, olha só o que eu vou fazer. Para transformar em 4, eu posso pegar a primeira linha e também multiplicar pelo número 2. ou pelo número menos 2. Bom, aí você fala, mas é 2 ou é menos 2? Tanto faz. Se você quiser multiplicar pelo número 2 positivo, basta você multiplicar pelo 2 e subtrair a segunda equação. Se você multiplicar pelo menos 2, você multiplica pelo menos 2 e soma com a próxima equação. Então, vamos chamar essa daqui de linha 1 e essa daqui de linha 2. Então, eu vou te mostrar a operação que eu vou fazer. Eu vou obter uma nova linha 2 da seguinte forma. Pego o menos 2, multiplico pela linha 1 e somo a linha 2. Ok? Então, a nova linha 2 vai ser menos 2 vezes a linha 1 mais a linha 2. E aí, o que você faz com a linha 1? Copia. Então, vamos copiar? 2, 1 e 13. Pronto. Agora, eu vou fazer esta operação. Então, pego o menos 2. Menos 2 vezes 2, menos 4. Mais 4, 0. Vou para o segundo. Menos 2 vezes 1, menos 2. Menos 2 mais 3, 1. Agora, menos 2 vezes 13, menos 26. Menos 26 mais 32, 6. Ótimo. Como esta matriz é uma matriz de duas equações com duas incógnitas, O objetivo é obter este número zero, que é o nosso chamado triângulo de zeros. Está vendo aqui? Quando isso acontece, olha só. Lembra que esta segunda coluna aqui eram os valores de y? E esta última coluna são os termos independentes? Então, isto significa que y vale 6. Está vendo? É o mesmo valor que nós já encontramos. Mas, aqui, você está aprendendo a fazer com o escalonamento da matriz. E, é claro, começando com uma matriz pequena. Muito bem. Aí, para eu encontrar o valor do x, o que eu faço? Faço exatamente o que eu fiz na outra resolução. Pego a equação de cima. Vou voltar, né? O 2 que acompanha x, mais o 1 que acompanha y, igual a 13. No lugar do y, vou colocar o número 6. Então, 2x mais 1 vezes 6, 6, igual a 13. Passo 6 para o segundo membro, trocando o sinal. 13 menos 6. Portanto, o x é 7 dividido por 2. Está multiplicando, passa dividindo. Então, x é 3,5. É claro, você vai chegar nas mesmas respostas. Porém, você pode falar, entendi melhor do outro jeito. Tudo bem. Mas, nós vamos aprender deste jeito também, porque o nosso objetivo não é parar em duas equações com duas incógnitas. Mas, sim, ir daí para frente. Dificultando as coisas, é claro, né, pessoal? Muito bem. Bom, um exemplo só é pouco. Então, por favor, põe o slide do exemplo na tela. Preste atenção, pessoal. Aqui, o exemplo diz o seguinte. Ana foi com suas amigas a uma loja de utilidades domésticas e comprou uma faca, duas colheres e três garfos e pagou R$ 23,50. Solange comprou duas facas, cinco colheres e seis garfos e pagou R$ 50,00. Bia ficou interessada nos produtos e acabou comprando duas facas, três colheres e quatro garfos, que custou R$ 36,00. Bom, vem comigo. Muito bem. Olha lá. Ana comprou uma faca, duas colheres e três garfos. Vamos dar nome para as coisas aqui? Vamos chamar faca de X, colher de Y e garfo de Z? Ótimo. Feito isso, vamos montar as equações correspondentes? Então, vamos lá. Uma faca, um X, mais duas colheres, dois Y, mais três garfos, três Z, igual a 23,5 ou vírgula 50, tanto faz. Vamos para a equação da Solange? Duas facas, dois X, mais cinco colheres, cinco Y, mais seis garfos, seis Z, igual a 50. E, finalmente, a equação da Bia. Duas facas, dois X, mais três colheres, três Y, mais quatro garfos, quatro Z, igual a 36. Muito bem. Então, aqui, nós temos o sistema de equação correspondente a este problema. Próximo passo. Eu falei para vocês, olha, vamos agora montar a matriz com os coeficientes das incógnitas, mais o termo independente. Então, é isso que nós vamos fazer agora. Agora, vou pegar a primeira linha. Um do X, dois do Y, três do Z e 23,50 ou 23,5. Segunda linha. Dois do X, cinco do Y, seis do Z e 50. Última linha. Dois do X, três do Y, quatro do Z e 36. Montei uma matriz. Muito bem. Vou chamar esta daqui de linha 1, linha 2 e linha 3. O objetivo agora vai ser eliminar este número e este. Isto é, eles devem valer agora 2. Eu tenho que fazer contas com as linhas de tal forma que eles virem o número zero. Mas está fácil. Está vendo que aqui é número 1? Então, eu vou multiplicar a primeira linha por menos 2 e somar aqui e depois somar aqui. Então, eu vou obter a seguinte continha. A linha 3 nova vai ser menos 2 vezes a linha 1 mais a linha 3. E a linha 2 nova vai ser menos 2, também vezes a linha 1, mais a linha 2. E aí, você pode falar assim, e como é que eu faço? Bom, primeiro passo. Se você só vai usar a linha 1 para fazer as continhas, então, vamos copiar a linha 1, ok? Então, 1, 2, 3, 23,5. Agora, a gente sempre deve começar de baixo para cima. Então, eu vou deixar um espaço correspondente à linha 2 e vou pensar na linha 3. Aí, você fala assim, mas por quê? Porque nem sempre é possível você fazer a mesma conta como nós fizemos aqui para encontrar a nova linha 2 e a nova linha 3. Então, já que temos que aprender, vamos aprender o certo. Então, vamos sempre começar de baixo para cima. Então, eu vou pensar na linha 3 primeiro, ok? Então, vamos lá. O primeiro elemento da linha 3. Então, pega o número menos 2, multiplica para a linha 1 e soma a linha 3. Menos 2 vezes 1, menos 2. Mais 2, zero. Menos 2 vezes 2, menos 4. Menos 4, mais 3, menos 1. Menos 2 vezes 3, menos 6. Menos 6, mais 4, menos 2. Menos 2 vezes 23,5 vai dar 47. Menos 47, mais 36, menos 11. Perfeito. Agora, vamos para a linha do meio. Então, na linha do meio, vou pegar também o número menos 2. Menos 2 vezes 1, menos 2. Mais 2, zero. Menos 2 vezes 2, menos 4. Mais 5, um. Menos 2 vezes 3, menos 6. Mais 6, zero. Menos 2 vezes 23,5, menos 2 vezes 23,5, menos 47. Mais 53, mais 53. Muito bem. Então, começamos a obter o nosso triângulo de zeros aqui, está vendo? Bom, mas vamos por partes, não é mesmo, pessoal? Porque, senão, acaba confundindo toda a nossa cabeça. Então, agora, eu quero que vocês façam um exercício pensando exatamente nisto que eu acabei de fazer. Isto é, montando a equação, montando a matriz e eliminando este número primeiro, fazendo ele virar zero e depois fazendo este número virar zero. Vamos ver a atividade? Então, por favor, atividade. Olha lá, eliminando o A31 e o A21. Então, ó, o enunciado diz. Uma loja de eletrodomésticos está fazendo uma promoção para a compra conjunta de dois tipos de eletrodomésticos. De maneira que o consumidor interessado pagará R$ 590,00 por um forno de micro-ondas e um aspirador de pó. Ele poderá pagar também R$ 1.300,00 se comprar o forno de micro-ondas com a geladeira. Ou ele pagará R$ 1.250,00 se ele comprar um aspirador de pó e uma geladeira. Então, o que eu quero que você faça nessa atividade? Eu quero que você chame o forno micro-ondas de X, o aspirador de pó de Y e a geladeira de Z. Quero que você monte as equações, mas não se esqueça. Se em alguma das equações estiver faltando uma letra, na posição daquela letra, você vai colocar o número zero. Aí, eu quero que você monte a matriz e quero que você faça operação entre as linhas para zerar este elemento, que é o elemento A3,1, e zerar este elemento, que é o elemento A2,1. Ok? Muito bem. Professora Roberta, quanto tempo nossos alunos têm para o chat? Eles têm três minutos para esse chat, professora Inês. Então, daqui três minutos retornamos. Ah! Obrigada. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto